Gente, olha, eu tô impressionada. Eu fui cuidar dos bichinhos como eu sempre cuido. Só que essa franga aqui é uma das nenês que nasceu aqui no nosso galinheiro. E de todas as franguinhas, eu fiquei só com a grisalha e a mistureba. Só que é o seguinte, agora, há pouco, aconteceu uma coisa inédita. Pela primeira vez a grisalha me pede colo. E mais, ela não quer sair do meu colo. E eu faço o carinho nela, ela fecha os olhinhos. Só eu não resisti, vim deitar na rede e vou dormir com a minha galinha, minha franinha. Aí, ó, vai fechando os olhinhos. Tá fechando aí também, filho? Cara, ela é carente, eu não acredito. Gente, pode um troço desse? E olha a pena dela. Aqui, ó, as penas. Parece veludo. Cara, eu não acredito. Nenhuma galinha, elas gostam de colo e tudo, mano. Nenhuma ficou assim, que nem cachorro, gente. Olha, o gato, só falta ronronar. Olha, olha. Olha, desculpa, mas eu acho que isso daqui é amor, viu? A gente dá tanto carinho que... Ah, reciprocidade. Olha o que a gente recebe, troca. É isso aí. Hum? Grisalha e mamãe. Né? Olha. De novo o casinheiro. É, tá de olhinho fechado. Cafuné na grisalha. Pronto. É isso aí, gente. Acho que eu vou tirar um cochilo também. Tá muito bom. Tchau. Tchau. Tchau.